Galera, aqui é Igor Oliveira Silva de Tudela, Goiás É, isso mesmo que cê ouviu É, isso mesmo que cê ouviu Marilson, Marilson Meleres mandou eu fazer um vídeo Falando, é isso mesmo que cê ouviu cem vezes É, isso mesmo que cê ouviu cem vezes É, isso mesmo que cê ouviu Ele pediu pra mim falar aí, ó Que toda sexta-feira ele vai tá lá no Frecaneca É, isso mesmo que cê ouviu As Plotona é boa, tudo é bom Lá tem comida, é, lá tem comida Frecaneca, é, lá em São Paulo É, isso mesmo que cê ouviu O cara é foda, eu sou fodinha Tô virando modinha, é, isso mesmo que cê ouviu Acho que não vai dar pra falar cem vezes não É, isso mesmo que cê ouviu Marilson Meleres é foda lá do programa CQC É, acabou o CQC, né Agora é Frecaneca, é, isso mesmo que cê ouviu Marilson Meleres, se não der pra falar cem vezes Cê compartilha cem vezes aí, é, isso mesmo que cê ouviu Em breve eu vou tá lá participando lá no Frecanecas É, isso mesmo que cê ouviu Cês vão me ver lá com Marilson, é, isso mesmo que cê ouviu Valeu, Frecanecas com Marilson Meleres, ó Valeu, é, isso mesmo que cê ouviu É, isso mesmo que cê ouviu É, isso mesmo que cê ouviu É, Marilson Meleres É, isso mesmo que cê ouviu